Uma falha no sistema da Sanepar permitiu que um usuário do serviço de água e esgoto ficasse três anos sem pagar a conta. Para piorar a situação, a dívida está em nome do proprietário do imóvel e não do inquilino inadimplente. Alugar um imóvel pode ser uma ótima fonte de renda extra, mas também uma dor de cabeça daquelas se uma das partes não cumprir com o combinado. Nesta relação de proprietário e inquilino, o filho do seu Pascual, que nem mora no Brasil, acabou na pior. Em 2013, ele alugou este terreno de 300 metros quadrados para um mecânico de automóveis, mas esqueceu de transferir a conta de água para o nome do locatário. Resultado, a conta não foi paga por três anos, uma dívida que já ultrapassa R$ 2.300. E eu pedia para ele ir lá negociar, falar para ele, ir lá renegociar a água, ver o que ele acertava lá, e ele nada, não tomava providência. Três anos de água atrasada, por que não desligaram a água e não levaram o relógio embora? A conta do mês de julho até já chegou, em média R$ 110. Depois de ir duas vezes na Sanepar, o seu Pascual conseguiu fazer com que a água fosse cortada. Isso somente na manhã desta quarta-feira. Mesmo que esteja a água desligada, tudo, eu quero que ele acerte essa conta, porque ele gastou, o consumo é dele, eu não tenho nada a ver com isso, meu filho não tem nada a ver com isso. A Sanepar informou em nota que, neste caso, houve uma falha no registro da empresa. E por isso, a água não foi cortada com 70 dias de inadimplência, como manda a norma. Já a orientação para os proprietários é de que apresentem uma cópia do contrato de locação para que a conta possa ser emitida no nome do inquilino. O Procon informa que, mesmo com uma falha no registro, a questão da dívida não é mais um problema da Sanepar. O melhor caminho a seguir agora é a justiça. Se ela errou, a Sanepar errou, com certeza ela vai ter que pagar pelo erro que ela cometeu, está certo? Mas isso não muda a situação do inquilino e do locador. O locador não pode deixar que esta situação continue. Então, o meio correto é procurar um advogado, propor uma ação, tirar aquela pessoa de lá e cobrar os valores do locador, do locatário e do fiador que eventualmente foi pedido. Se ele não pedir um fiador, aí também há um problema com ele, que não exigiu uma garantia que a lei permite que ele tivesse exigido. Então, se aquela pessoa que está lá não tem condições financeiras de pagar, ele vai acabar arcando sozinho com o prejuízo. Situação delicadíssima, né? Vamos analisar. Bem, quanto tempo que a Sanepar poderia ter deixado o fornecimento normal de um inadimplente antes de cortar? Três meses? Quatro meses? Então, está bom. Então, pressuponho que até essa data, até essa data, a Sanepar de fato não tem culpa nenhuma. Sanepar que vai cobrar do dono do imóvel, se o dono do imóvel não comunicou, vai ter que pagar. Mais tarde, esse dono do imóvel, então, teoricamente, pode questionar na justiça por que a Sanepar continuou com o abastecimento sem cortar. E daí deixar para um juiz decidir. O que, sinceramente, não significa vitória garantida. Outra coisa, se você procurar um advogado para solicitar informações sobre como proceder num caso como esse, inicialmente o advogado vai falar o seguinte, fiador você não seja em hipótese alguma. Ser fiador é uma bucha. Ser fiador é a pior das atitudes que qualquer pessoa pode cometer na vida. Inclusive, está aí já uma mudança, uma proposta de mudança na legislação, código civil, seja lá o que for, para readequar as garantias a algo praticável na atualidade. Porque ser fiador hoje, mas nem a pau. Beleza. Mas não tendo fiador, vai ter que executar na justiça. Se o camarada não tiver dinheiro, ele não vai pagar. E ponto final. Ah, mas não vai ser preso? Prisão civil no Brasil, só se não pagar pensão alimentícia. O resto, meu irmão, é só dor de cabeça com a justiça. Porque cadeia mesmo não dá. Temos em dizer que nessa o dono do imóvel se deu mal.